Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do moica na track eu levanto Mas não to ful, acho né E começa E vem wou 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 Sabe que é sem limite, pois a gente anda com a morte Mas vê Rick, ae cê não entende, tá suave Sabe que eu faço meu free, infelizmente meu mano Sabe que eu não vou cair, até porque cê sabe eu sou MC Só que eu também faço trap, então sou o Big Z, ZZZ Ae, como que cê vai falar aqui meu chapa Cê sabe que eu tô sempre representando a rapa Yeah, 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 pode falar Só que eu sou do fre, cê não entende como que eu te falo Até porque cê sabe que agora eu te faço de capacho Só que esse MC que tá na minha frente é menor Então faz o seguinte, clichê, deixa ele pra baixo Mas tá tranquilo mano, cê sabe até porque te bato mano Nessa fita eu vou rimando, é Big ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Vai rapaziada, com ordem de rimas, foco na votação, com ordem de rimas, quem gostou das rimas de Daufrê faz muito barulho, diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Big 12 e 13, com duas mãos, com duas mãos Daufrê 1 a 0, família tem um aglomerado de pessoas aqui mano, vocês estão ouvindo a batalha, bota mesmo família, sem maldade. É assim ó, é assim ó, batalha da estudantes, é tempo com fé, que o que vocês querem ver? Sangue! Yeah, 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 pode pá, pode pá, ah, ah, tipo assim, ah, ah, ah. É que isso é Big Z, cê fala Badger que mora em Mano, só que cê tá ligado, chega na fita que o cara afunda, é porque pra ele ser inteligente, tem que colocar as duas sementes lá na bunda, tio, cê não tem a referência, até porque cê tá ligado nessa fita no fluido, é porque é o Big Z, ou seja, cê tá sempre fazendo nada só dormindo, sem maldade mano, até porque tá ligado nessa fita mano, que é precário, é porque é o Big Z, mano, é gordo claramente, tá sempre dormindo, essa porra é sedentário tio, sem maldade mano, até porque pra finalizar, chega nessa fita pode pá, o que o dope tem de ter, o bigode tem de ter pra nós, tá? Tô fazendo rap dormindo, mas cê sabe mano que você é uma peste, é que dormindo eu tô parado, tô causando estrago, mina terrestre, ei, então você fica quieto mano, você pode até falando, mas cê sabe eu sou cruel, fala de anel de Saturno, pra mim o universo é uma mulher, Saturno me deu anel, ae, então pode pá, sabe né meu mano, eu vou chegando sem limite, até porque esse cara é fraco, sinceramente não encaixa no beat, até porque mano, cê sabe que a gente tá rimando aqui sem microfone, esse cara é tão sujo que pra ganhar não aguentou na ideia, teve que falar de bunda de homem, barulho pra batalha, ordem de rimas família, barulhos pra quem gostou das rimas de Big Z, diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Dupré, pra confirmar, Big Z, Dupré, mão, ae, mãos para o Big Z, uma mão só, uma mão só, uma mão só, uma beleza, aqui ó, vou começar aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, só, treze, uma mão pra Dupré, uma mão pra Dupré, por favor, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dupré, próxima fase. Dupré, dois a zero. Dupré, dois a zero.